Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje eu tô aqui pra gente jogar o FIFA da Copa do Mundo. É isso aí pessoal, saiu aqui a DLC, né, aqui do FIFA da Copa do Mundo. Todo mundo que tem o FIFA 18 aí já recebeu essa DLC, é um upgrade aí, na verdade um download obrigatório que você tem que fazer, senão você não consegue abrir o FIFA novo, então é isso aí cara, é muito simples, se você tiver uma conexão com a internet, provavelmente já baixou, se você não tem uma conexão com a internet aí no seu Xbox One, Playstation 4, conecta ele na internet rapidinho, o FIFA vai pedir pra atualizar, vai atualizar sozinho, e daí você já vai ter aqui esse modo que vocês estão vendo aí na tela, FIFA da Copa do Mundo, né. Vamos até entrar aqui nele já, pra mostrar pra galera, é bem fácil de pegar, ele tem vários outros modos aqui dentro, que é muito divertido, tem um jogo rápido, que é mais ou menos um contra um ali, que você faz normal contra o seu amigo e tal, você jogar um amistoso da Copa, né, mais ou menos. Tem esse modo aqui que é o modo da Copa do Mundo, o que você faz? Você vai escolher uma das seleções aqui e você vai jogar contra a CPU, né, na Copa do Mundo, então se eu escolher a Dinamarca, eu vou fazer os jogos do grupo aqui da Dinamarca, se eu passar, jogo a oitava de final e tal, então você joga a Copa do Mundo com a seleção que você escolher e tenta a vitória com ela, a gente tem também aqui esse modo que é a Copa do Mundo personalizada, o que que acontece? Você pode alterar os times que estão aqui, então eu posso pegar aqui, por exemplo, eu posso trocar a Rússia com a Espanha aqui, né, ou até melhor, eu posso apertar aqui o RT, e daí eu troco ali a Rússia por até algumas seleções que não estão classificadas, né, é legal que, por exemplo, tem a Itália, que tá aqui fora, a gente tem também aí país de gás, que tem o Bale, né, tem os Estados Unidos, que não foi Holanda, então é bem legal da você personalizar, fazer a Copa do Mundo que você quiser aqui nesse modo também, contra a CPU, tá, contra o computador, a gente tem o torneio online, que é mais ou menos a mesma coisa que aquele modo, só que online, né, você vai, você não escolhe uma seleção também, você pode escolher várias, e daí você vai jogando, aqui pode ver, a gente já começa nas oitavas de final, e daí você vai jogar contra outras pessoas pra tentar conseguir aí o título da Copa do Mundo, né, tentar conseguir a taça, que é o sonho de todo mundo, temos também o Amistoso Online, você vai jogar com seus amigos aí, né, através do modo online, e temos o FIFA da Copa do Mundo Ultimate Team, que é o modo que a gente vai jogar aqui hoje. Tá aí, é o Ultimate Team que a galera já conhece, aí quem conhece já conhece, você monta as cartinhas e tal, só que agora é só da Copa do Mundo, não tem mercado, então você não pode vender suas cartas nem nada, mas tem aqui, ó, tem o torneio, tem torneio online, torneio offline, desafio de montagem de elenco, pra você conseguir mais packs aí, tem o draft também, que é bem legal, e tem aqui as estatísticas do seu elenco, e a loja que é pra você comprar pacotinho aí do modo da Copa, né. O elenco que eu tô agora aqui é um elenco razoável, até já tá até bom aí, ó, Higuaín, Oscar, Soares, tem o Lamela, Lavédes, Oxalete Chamberlain, Puyol, tem jogadores lendas aqui também, bem legal, Porto Aro, Gol, Cáceres, o Schull e o Arias aqui, tem mais uma galera na reserva aqui, Lloris, e mais essa galera, Quaresma, Rodrigo e tal, que vocês estão vendo aí, então é um modo bem divertido, mas aí antes da gente jogar uma partida aqui, a gente vai abrir uns packs. É isso aí, eu tô com uma grana soprando aqui, 104 mil moedas, não vão abrir tudo isso, né, porque eu não sou maluco, mas vamos abrir alguns packs aqui pra mostrar pra vocês como que funciona, é... é aquele negócio, é pra vocês divertir, vai vir jogadores só da Copa do Mundo, tá, vamos lá, piscou, olha aí quem é que vem, quando pisca é maior de 81 de overall, olha aí, volante brasileiro, Luiz Gustavo, foi nem pra Copa. Vamos lá, mais um packzinho, tentar reforçar o meu time aqui, nossa senhora, veio muito ruim esse pack, não veio o cara nem overall 81, cara, meu Deus, tô ferrado, nossa, veio o Gudmundsson, vamos lá, mais um pack, piscou pelo menos, ó, piscou e veio dois, veio dois caras bons, tá bom já, vamos lá, Argentina, atacante, não é Higuaín de novo, né, Agüero, Agüero, ae, isso, dá pra tirar o Higuaín do ataque, que maravilha, olha aí, além do Agüero, veio o Kaira aí, veio também o Vitolo, o Muridio e o Schwitz, aqui, mais um monte de coisa que não me interessa, vamos lá, mais um pack, mais um pack, olha lá, piscou, opa, três caras, aí sim, aleluia, um pack bom, olha lá, Egito, Salah, é o Salah, é o Salah, é o Salah, por favor, Salah, ae, mano, tá aí, Mohamed, dois packs, bom seguido, hein, e olha só, além do Salah, veio o Hulk, o Hulk, e também, o Diego Costa, além dele também veio o Char, tá aqui, o técnico da Dinamarca, e mais um monte de carinha que não interessa, e o Jalei repetindo, vamos lá, último pack aqui, pra gente jogar, a gente já tirou dois caras bons, pra caramba, vamos ver se a gente consegue, né, triples coroa, será? Será que vem mais um bom pra caramba? Olha aí, piscou, dois caras raros, tá bom já, vamos ver, vamos ver, uruguaio, zagueiro, Godin, Godin, não, é o Jiménez, aí tá bom, né, tá bom, tá bom, mas beleza, agora vamos jogar uma partida aqui, vocês também veem o meu time, coloquei ali o Agüero, coloquei aqui o Suárez, temos aqui o Salah também, que a gente tirou aí, tem os caras no banco aqui, ó, o Jiménez, o Iguain tá aqui ainda, tem também aqui, ó, quem mais? Luiz Gustavo, Oscar, Guaresma, tem uns jogadores legais aí, que a gente conseguiu tirar, mas tá faltando um jogador ali, né, tá faltando um jogador ali, quem que eu vou botar ali? É o bruxo, é o bruxo, Ronaldinho Gaúcho, é isso aí, eu tirei ele aqui por empréstimo, a gente pode jogar ele por sete partidas, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje, vamos jogar uma partida com o Ronaldinho, vamos testar ele, testar nesse time legal aqui que eu fiz, Suárez, Agüero, Mohamed Salah, aqui tem também o Arias, Chule, Puyol, Courtois, o Oxalete Chamberlain, o Cáceres, né, cara, Lavez é triste, vamos lá, achou o adversário aqui, é um cara que torce pro Brasil, eu tô com o uniforme do Japão, eu gosto muito, do uniforme do Japão, acho muito bonito esse uniforme azul, é, vamos jogar com o branco, vai pra não confundir, apesar de eu gostar do azul, mas tudo bem, vamos lá, vamos ver o time do cara, R9, Deus, é o nome do time do cara, será que ele tem já o Ronaldão? Ai meu Deus, tomara que não, tomara que tem, nossa, o cara tem o Ronaldo no ataque, a gente tem o Ronaldinho Gaúcho, então, Ronaldo versus Ronaldinho Gaúcho, que partida, hein, vamos lá, vamos lá, vai rolar a bola aqui, e o cara já pausou, tá ligado? O cara já pausou, vai mudar a formação, como eu acho isso chato no FIFA, cara, todo mundo faz isso, e todo mundo é chato, vamos lá, vamos lá, passou aqui, vamos lá, bola rolando, vamos para a partida, vamos tentar vencer, a gente tem o Salah, temos o Ronaldinho Gaúcho, temos o Soares, Agüero, time não é ruim não, olha lá, olha o bruxo, 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 pegou o goleiro, cara, pegou o goleiro, vamos lá, Chamberlain, ficou bem embaixo, boa, Alavedes, cruza na área, Alavedes, vai, vai Soares, não acredito, que cabeçada podre é essa, Soares, vamos lá, ai, caramba, ah não, lá vem a corrida, batida, pegou, cortou, ah, vai cagar, mano, vai cagar esse jogo, pedaço de bosta, mano, só sai gol de sobra, eu tenho corto o A, velho, vamos lá, que drible do Ronaldinho, hein, passou por dentro do cara, vamos lá, fica na bola, o time não aparece, todo mundo aberto, ninguém no meio, para ajudar a irrupção, vem bem o Ronaldinho, vamos lá com o goleiro, que bola, vai o Ronaldinho, empate o jogo, isso, Ronaldinho, isso, com essa tiara maravilhosa, que jogada, que finalização, é isso que eu quero, sem sobra, sem cagada, futebol, futebol, vamos lá, essa é a bola, vamos salar, vamos salar, vamos salar, vamos salar, pegou ainda, calma, vamos lá, Soares, entrou girando, dá porrada, aí o zagueiro dele fecha, vai pro Iol, tranquilo, achei que ia sobrar pro cara de novo, vamos lá, agüero, vamos lá, agüero, então vai, que bolão pro Ronaldinho, já dá o drible, bate colocado, Ronaldinho, bate, que golaço, Ronaldinho, salvando o dia, é muito bom, é o Gaúcho, é o Gaúcho, que golaço, olha lá, driblaço, driblaço no zagueiro, e que chute, isso, o Ronaldinho tem que salvar, você é lindo, meu querido, vamos agüero, vamos agüero, que golaço, que golaço, agüero, 3 a 1, e a vitória, aleluia, vem, vamos lá, isso que eu queria, funciona, eu só funcionar, que dá certo, dá pra fazer os jogados, que o jogo fica lento, ah, meu Deus, vamos agüero, boa bola, pula a Vézzi, voltou bem aqui, Ronaldinho, 4 a 1, 4 a 1, isso, isso, vai quitar, ou vai quitar, vai quitar, não, não vai, não vai quitar, que bom, que bom, bom passo, vamos, nossa senhora, olha o drible do agüero, só dá aquela tiradinha, puta, o goleiro não caiu no chão, cara, ah, essa eu achei que eu ia fazer um golaço, absurdo, o goleiro dele foi bem, eu achei que ele ia cair no chão, dei só a tiradinha por cima, não deu, boa, agüero, com Ronaldinho, agora caiu, né goleiro, agora caiu, né goleiro, e o cara conseguiu tirar, eu não acredito, que merda, vamos lá, aí, 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 vou tomar um agora, tá bom, tá bom, 4x2, tá suave, vamos, boa bola pro bruxo, olha o bruxo passando, puta, deram a porrada no bruxo, vai Puyol, isso, que bom que acabou o jogo, o que aconteceu ali com o Puyol, mano, que loucura, mas daí, Ronaldinho, 3 gols, que sensacional, cara, que sensacional, hat trick, primeira partida do Ronaldinho, 3 gols, salvou a gente, salvou a gente, chora Ronaldo Cascão, aqui, Ronaldinho, aí tá aí galera, conseguimos aí a vitória, 4x2, aí jogão, adversário jogava bem também, tá aí o Ronaldinho, nota 10, agüero nota 10, olha as notas do meu time, pra gente tomar 2 gols, aliás, a zaga, 8.9, 8.5, eu não entendo esse jogo, mas tá valendo, tá aí, boa vitória, 600 moedas e tal, é, é isso aí, esse é o FIFA da Copa, é o FIFA, o DLC da Copa, tá bem legal, é, tem bastante modos divertidos, o gameplay ainda tá FIFA 18, então se você gosta do FIFA 18, você vai gostar, se você não gosta, você não vai gostar, então é, é aquele negócio, ainda é o FIFA 18, mas, é, o modo em si, é, tem bastante opção, bastante diversão, pra você ter, dentro do próprio modo, né, mas é isso aí, não mais, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar um monte de joinha aqui, pra ajudar a divulgação do canal, aqui tá valendo muito a pena, muito obrigado aí vocês que estão acompanhando, tá show de bola aqui, é, no canal de Joinville Games, é isso aí, deixa aí nos comentários, outros vídeos, outros jogos que vocês querem ver aqui, no gameplay, é, e é isso aí, não mais, eu vou ficando por aqui, não esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais, segui-las, e também, se inscrever no canal, e acompanhar os outros vídeos aqui da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra vocês, e também, um beijo! Tchau!